e os meninos tudo bom com vocês moça e como vocês estão pessoal é então pessoal toma aqui novamente né como vocês sabem eu sempre ando na região de medislândia né meu pai mora aqui e hoje vou estar mostrando para vocês é eu já tenho gravado esse trecho aqui essa é a segunda vez é a segunda vez já gravei uma vez o cacau tava bem pequenos como você já viu atrás já tá grande já já tá um cacau produtivo na média tem um ano e pouquinho que eu gravei aqui era uns cacau fininho tava tá bem fininho tava nem produzindo ainda aí eu vou tá mostrando para vocês também a maneira que eles trabalham aqui né é uma maneira totalmente diferente uma coisa mais limpa e hoje hoje para deixar claro vocês hoje para você que tem interesse em adquirir uma propriedade no município de medislândia você vai ter que desembolsar mais um pouco você vai ter que é gastar mais um pouquinho para você adquirir porque já tem tem pessoal pedindo já por alqueira que 300 mil reais né no alqueiro mas o alqueiro já produtivo não aquele alqueiro que tem que começar do zero né qualquer um produtivo você já começa já lucrando se paga a propriedade já começa a lucrando a propriedade ela já tem casa já já tem é estufa próximo né às vezes nem próximo vez você vai encontrar uma propriedade longe né mas não é o caso dessa pessoal essa aqui não está à venda deixar claro para vocês eu vou só vou só tá mostrando para vocês aqui mas eu tô na região caso aparecer e já tem área que é para nós ir lá gravar eu não fui ainda né devido tá problema no drone mas já consegui ajeitar isso aí e e vamos lá vamos mostrar para vocês agora rapaz tava com a tela da câmera sujo tava tipo azul vou olhar o vídeo aqui agora olha para vocês ver ó lá em cima tudo limpinho já tem os meninos na parte ali ó já atacando a lenha roçando tá com a roçadeira para cima né ó pessoal aqui houve uma replanta né uma replanta é da muda aqui já tá produzindo né bastante já tem cacau maduro e é uma roça nova por isso que ela ainda tá pouquinho produção já tá um ano um ano e pouquinho eu vou tá mostrando para vocês olha esse daqui ó tá bem carregado tá florando faz o cacau clonado é bom demais você mexer com ele né e tem a variedade de cacau também o cacau roxo se chama evaí alguma coisa assim não me recordo o nome e eu vou mais passar por meio aqui e depois eu acho que eu vou falar com meu pai ali para falar mais um pouco para vocês verem tudo limpinha tudo limpinha tem roça de cacau que a gente fica meio até desanimado aqui ó e mostrar para vocês ver cacau já maduro né já no jeito é cacau birrano olha só isso daqui aqui ó ó e né e descer mais para o meio aqui ó ó e eu estou no município de medicilândia para você que tá interesse em em conhecer a região pessoal aproveita e eu tô na região né passa com a gente aqui é eu conheço bastante da região como eu já falei para muita gente eu morava aqui na região eu cresci bom crescer eu não cresci mas fiquei já praticamente uma certa idade aqui e e vamos lá mostrar um pouco conversar e tem que manter a roça limpa cara essa daqui ela tá precisando ser podada um pouco né tem que podar tem que cuidar porque senão ela a produção dela totalmente atrasa e onde vocês vê aqui ó tudo é cacau clonado tudo a parte toda ali aquela parte quem lembra da outra vez se eu gravei aqui um vídeo anterior meu pai nós tava pegando um giló naquela parte ali umas pimenta pimenta nós pegou aqui assim e tal ali tudo era cacau jamais antigo né é um cacau mais antigo aí o proprietário passou a máquina e tanto outros cacau mas vamos lá e vocês verem a qualidade desse solo é um solo mais seco entendeu o barro vermelho eu mesmo eu sou um cara contra é é capim no solo vermelho porque ele seca muito seca muito já vi umas propriedade aqui para trás que tá seca seca isso me desanima muito solo apropriado é um solo mais preto ali um solo mais misto né ou aquele amarelado mês puxando por logo ainda o que ficou um pouco oi e aí oi 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 Vou mostrar pra vocês também aqui o abacaxi do meu pai. Metade, metade dá pra abarcar, sério mesmo. Menos de um ano, eu vou lá naqueles pés de banana pra vocês verem o tamanho dos pés de banana que tem lá. Outra variedade de cacau, mas diferente, ali, mais abacaxi, menos de um ano produzindo e aqui é uma parte do cacau que foi clonado, primeiro né, uma rocinha lá. Tô limpo, limpo, cara, a roça aqui, ó, de chinela. Vocês verem? Aí, ó, a produção é mais, é um cacau baixo, dá pra você trabalhar dentro, né? Tá, 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 tá. E eu peço pra vocês aí, pessoal, que tá me acompanhando, vocês compartilhar os vídeos aí com os amigos, né, o pessoal vê o trampo da gente aqui da região, parar, partilhar, pra você que não comprou um sítio ainda. E aí, ó, tá, 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 rapaz, tem um cacho de banana aqui aqui ó faz estragar eu tô lá no Anapu tem que comprar e já estraga, deixa que pega é ruim o negócio da cidade é puxado você dá uma volta na rua que volta você já gastou dinheiro tem que trabalhar porque se não fica difícil cada dia mais então é isso pessoal mostrando um pouco pra vocês tô aqui visitando meu pai aqui na região também atendendo uns clientes que tava pra vir o solo é diferente demais questão do cacau se você for comprar uma propriedade seu orçamento seja alto se você for comprar uma propriedade você compra uma propriedade que o cacau ele tem na média aí de 20 anos pra trás passou de 20 anos pra frente aí eu falando diminuindo o serviço de ninguém que a gente divulga essas áreas também a produção dele é mais ele vai ficando um cacau mais cansado quando ele vai ficando de 30 anos pra frente olha aí ó aqui é um cacau mais alto tá fechado tá faltando limpeza vou nessa rua aqui pra vocês verem ele não para de produzir não na média 4kg por pé tudo limpo e aí também eu vou botar umas imagens de cima da região aqui da região não aqui da do lote vou passar pra vocês as imagens das estufas do secador e por aqui os meninos a gente vai encerrando mais um videozinho beleza tchau tchau até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.